Compra direta do carro Bendeza agora aqui na Rua Graciosa, número 8 Mega 7, afinal de contas eu estou no Guarabara, estou no Bittencourt Automóveis, quer trocar de carro e quer uma grande oferta, então vem pra cá, vem pro Bittencourt Automóveis, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você este Honda City, é 1.5 LX cabelo automático, o ano dele é 2012, tá impecável, bem calçado de pneus, ele é completo por 41.900, apenas 41.900, agora olha só este Honda Honda Fit, é um LX 1.4, ele é completo 2013, por 37.900, apenas 37.900, manda agora, mas manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas do Bittencourt Automóveis, loja de Joinville, mais uma super oferta, Ford Focus GLS, este é 1.6, ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, quer ir para a sua garagem, o ano é 2010, por 29.800, apenas 29.800, então quer fazer um grande negócio, procura uma grande oferta, vem pra cá, vem pro Bittencourt Automóveis, porque aqui no bairro Guanabara, tem Bittencourt Automóveis, com ofertas incríveis, esperando por você.